Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele e no vídeo de hoje vamos estar trazendo anúncios da OLX de C14 a partir de 7 mil reais. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixe seu like, se inscreva e ative as notificações, se o YouTube entende que vocês gostam, considera que ative as notificações no canal e recomenda os vídeos para vocês em primeira mão. Só lembrando que os anúncios são da OLX, então não dê dinheiro adiantado e verifiquem se vocês vão visitar os veículos. Fica até o final do vídeo se você tem alguma dúvida de como entrar em contato com o vendedor. Lá no final do vídeo eu explico certinho como entrar em contato com o vendedor, só lembrando que eu não tenho nenhum tipo de contato com eles. Deixe nos comentários um bom dia, boa tarde, boa noite, das cidades que vocês estão falando, se vocês estão gostando dos vídeos, isso me motiva bastante, me ajuda bastante, tá? Ah, está trazendo mais vídeos aqui no canal e que Deus abençoe a todos vocês, vocês tenham uma ótima semana e bora para o vídeo! Em primeiro lugar temos uma C14 localizada em Goiás e região no valor de 7 mil reais. É aqui na descrição, tá? Diz que é uma C14 para restauração e documentação em branco, está no valor de 7 mil reais, tá? Como diz aqui no anúncio. Observando aqui em questão de lata e pintura, vemos que tem bastante ferrugem aqui pelas laterais, no capô, né? Observamos que vai ter sim detalhes sem efeitos. Mostra aqui uma foto do motor, mostra aqui também a foto da carroceria dela, vai precisar de uma pintura. Aparentemente está bem de sabor de estrutura, como observamos aqui, mas vai precisar de uma pintura. Os pneus estão murchos, como observamos. A parte interna, como podemos observar, os bancos, está mais escura a foto, então não tem como descrever a qualidade dos bancos, mas está sem os forros de porta, como podemos observar. Tem coisas sem efeitos no painel, o volante está ali, né? Aí vocês tem que ver se vale a pena para vocês ou não, né? Está no valor de 7 mil reais. Aqui na descrição diz que é para restauração e documentação está em branco. E é do ano de 1978 e está no valor de 7 mil reais. Aí vocês tem que ver se vai valer a pena para vocês ou não, né? E vamos para o próximo anúncio. Em segundo lugar, temos uma C14, localizada em Distrito Federal, Brasil e região, no valor de 15 mil reais. Como observamos aqui em foto, está na cor vermelha com carroceria de madeira. Em questão de lataria e pintura, está bem conservado, né? Como observamos, não vemos muito ferrujes. Mas sempre tem algum detalhoto a ser feito, né? A carroceria de madeira, aparentemente, está com uma boa estrutura, como observamos, está com uma cor bonita, né? É bem conservada, como podemos observar. Os pneus não tem muito bem como descrever, está em questão se são bons ou não. A parte interna, como observamos aqui, é... Os bancos estão ok. Forro de porta, vai ter algum detalhoto a ser feito, como observamos aqui em foto, né? Observamos que o painel e o volante, aparentemente, estaram ok. Na parte interna, vai ter alguma coisa ou outra a ser feita, para que não piore, né? Temos aqui uma foto do motor, para vocês darem uma olhadinha, né? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma C14, no valor de 15 mil reais. Documentação em dia e PVA pago. O dono diz que o motor é de 6 cilindros e é do ano de 1973 e está no valor de 15 mil reais. Em terceiro lugar, temos uma C14, do ano de 1976, a diesel, localizado em Rio Grande do Sul, Piratini e região, no valor de 23 mil reais. Como observamos aqui, está na cor vermelha e o capô azul, tá? Tem bastante detalhes sem efeitos em questão de lateral e pintura, como observamos aqui em foto, tá? O capô está com ferrugias laterais também, então vai ter coisas sem efeitos para que não piorem, tá? Aqui mostra a parte da frenteira dele, uma parte, né? Mostra que as lanternas, os faróis estão ok, né? O para-choque aparentemente está bem alinhado, como observamos aqui em foto. Atrás está bem conservado, né? Como observamos, não mostra a caçamba dentro, tá? Mas a questão de pintura está ok. Então, assim, vai tentar sem efeitos para que não piorem, tá? Temos aqui uma foto da parte interna que mostra a parte interna, mostra o volante, que não mostra muito bem nem o painel e os bancos, tá? O banco até mostra, mas a foto está mais escura, então não tem muito bem como escrever, mas aparentemente está ok. Olhando assim foto, mas não dá para escrever muito bem porque está escuro, né? O forro de porta está ok, pelo menos do lado do passageiro, né? E vamos para a descrição. Ah, aqui tem uma foto melhor aqui, ó, tá bem claro. Mostra aqui que o painel, como está o painel, mostra o volante, forro de porta ok, banco, tem alguns rasgadinhos, mas nada muito grave. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma C14 do ano de 1976, a diesel no valor de R$ 23.000,00. E documentação está em dia e PVA pago. E é do ano de 1976 e está no valor de R$ 23.000,00. Aí vocês tem que ver se vale a pena para vocês, né? E vamos para o próximo anúncio. Em quarto lugar temos o Chevrolet C14, localizado em São Paulo, Zona Norte e região, no valor de R$ 26.000,00. Como observamos em foto, está na cor azul, né? Com calceira de madeira. Em questão de lataria e pintura, vai ter detalhes sem enfeites, né? A pintura está meio desgastada, como podemos observar. Vemos ferruídos aqui no capô também. As grades estão bem alinhadas, farol ok, para-choque está ok também. Mas vai ter detalhes sem enfeites em questão de lataria e pintura, tá? A carroceria de madeira, como observamos aqui, aparentemente está ok, tá? Como vemos. E vamos para a descrição. Temos aqui uma foto da parte interna. Mostra os bancos, está um pouco rasgado. Vai precisar de reforma aqui na parte interna, aqui no sualho, como vemos, né? Mostra o painel e o volante. Não tem muito bem como escrever o painel, tá? Corro de porta, pelo menos lá do motorista, aparentemente está ok. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é um Chevrolet C14, no valor de R$ 26.000,00. Está localizado em São Paulo, Zona Norte. O dono aceita a troca, motor e câmbio original de 6 cilindros. E está com a placa Mercosul. E é do ano de 1973 e está no valor de R$ 26.000,00. Em quinto lugar, temos um C14 localizado em São Paulo, americano e região, no valor de R$ 27.000,00. Observamos aqui que está na cor branca, está com caçamba, duas portas. Em questão de lata de pintura, observamos que está bem conservado. Não vemos muitos detalhes serem feitos, né? Mas sempre tem alguma coisinha outra a ser feita. A grade está bem alinhada, os para-choque ok. As lanternas estão ok, como observamos aqui em foto, né? Temos aqui uma foto do painel, que aparentemente está ok. O painel e os bancos, forro de porta também está ok, como observamos aqui em foto. Aparentemente, ela está em bom estado, tá? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma C14, com 6 cilindros, no valor de R$ 27.000,00. E PVA está pago, foi de um único dono até hoje. E é uma C14, só pegar e andar. E é do ano de 1974, e está no valor de R$ 27.000,00. Bom, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Fico muito feliz que vocês estejam gostando dos vídeos, tá? Isso me motiva bastante. Deixem nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos, tá? Deixem um bom dia, boa tarde, boa noite, das cidades que vocês estão falando. Deixem também sugestões do que vocês queiram que eu esteja trazendo aqui. Só lembrando que os anúncios são da LX, então verifiquem quando vocês forem visitar os veículos, tá? Não dê dinheiro adiantado. Fiquem até o final do vídeo para ver como quem entra em contato com o vendedor. Lá eu explico certinho. São anúncios da LX, então não tenho nenhum tipo de contato com eles. Fico muito feliz quando vocês comentam aqui nos vídeos, tá? Deixem nos comentários o que vocês estão achando. E que Deus abençoe a todos vocês. Se você tem uma ótima semana e até o próximo vídeo. Pessoal, então você ficou interessado em um caminhão ou uma caminhonete e você quer entrar em contato com o vendedor. Como que eu faço, moça? É muito simples, tá? Digamos que você esteja no seu celular. Você vai estar clicando no ponto direito aí, ó, nessa setinha. Após você apertar ali, pessoal, vai abrir essa tela aqui, que é a descrição. Vai abrir a descrição do vídeo que eu sempre falo para vocês. A gente pode observar que a gente está vendo uma S10. A S10 está com o número 04, correto? Ou seja, a gente vai vir aqui na lista que todo vídeo eu posto essa lista. Que vai do 1 até o 5. Então, a gente vai ver aqui, ó, 04, vai estar no caso DF.olx. Porque todos os anúncios são da OLX. Então, você vai clicar nesse 04 no link ali. Vai abrir uma nova página aí no seu celular. E você vai ver aí que vai estar na OLX. Aí, para você entrar em contato com o vendedor, você vem em chat, né? Apareceu esse negócio de política de cupos aqui, é normal. Você vem em chat, tá? Aí vai carregar um pouquinho, isso é normal. Aí vai mandar você entrar com a sua conta do Facebook ou qualquer coisa. Aí vai abrir um chat ali. Aí ali você conversa com o vendedor, beleza? Geralmente, você já consegue ver a descrição do anúncio aqui, que fala. Você consegue ver o título, o valor. E se você ficar interessado, você entra pelo chat. Vale lembrar para você seguir as dicas de segurança. Não dê dinheiro adiantado. Verifica o lugar que você vai visitar o veículo. E leve um mecânico de confiança, beleza? Infelizmente, na OLX está tendo muitos golpes e a gente tem que ficar esperto para a gente fazer tudo certinho. Para não ser enganado e dar tudo certo na compra, beleza? Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar os pontos de vocês. E dê tudo certo. E até o próximo vídeo.